Mas as pessoas têm um bom inquilino e aí quer aumentar demais ou então quer brigar por causa de um aquecedor de gás, aí perde um inquilino bom. Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Olha os LIM 900 aí. Basta, estou passando por uma dificuldade financeira e minha R.E. está se esvaziando. Minha dúvida é se eu já devo vender meus ativos ou espero a reserva de emergência zerar. Meus ativos estão com um pequeno lucro. É, esse final não tem nada a ver com o assunto e mostra porque você talvez esteja com dificuldade, porque você tem o dinheiro que você tem nesse momento. Se você tem 40 mil, você tem 40 mil. Se você teve lucro ou prejuízo, não faz a menor diferença. Você tem os mesmos 40 mil. E vender coisas que estão com lucro é uma coisa psicológica, porque você fica feliz porque vendeu com lucro. Só que o que enriquece é acumular patrimônio, não é vender o que está com lucro. Na verdade, seria até melhor vender o que está com prejuízo porque não paga imposto. Mas, se você for vender, não é uma coisa nem outra. Então, se eu precisar de dinheiro, você está precisando de dinheiro, usa o dinheiro do seu trabalho, usa a renda dos investimentos, usa a reserva de emergência. Está aqui a resposta. Aí depois você vê se tem algo para vender, vê se tem alguma coisa na tua casa para vender. Depois você vai para títulos que estão mais próximos do vencimento. E aí depois você vai, e aí você vende primeiro o que não tem valor, está na quarentena, mas o que não tem valor é estranho. E depois o que está mais à frente no Baixa System. É ao contrário. Quando você compra, você compra o que está mais atrás. Quando você vende, você vende o que está mais à frente. Boa noite, Baixo. Na sua opinião, qual é o melhor caminho para comprar um carro semi-novo ou até 50 mil? O melhor caminho é você juntar o dinheiro, quando você tiver o dinheiro, você compra a vista. É o melhor caminho para comprar qualquer coisa. Qualquer coisa você só compra assim. Você junta o dinheiro, compra a vista e dá rumo de desconto. Qualquer coisa que você me perguntar qual é o melhor caminho é esse, é comprar a vista. Junta o dinheiro e compra a vista. Cláudio, minha decisão foi não investir em ações. Fiquei feliz com essa decisão. Não parece, senão você não está apostando aqui, né? Se você está apostando é porque você não está muito feliz nem muito seguro com essa decisão. Porque se você tivesse, isso não é um... Isso só é um assunto porque você não está feliz com essa decisão. E porque você está precisando se convencer e convencer os outros de que essa é uma boa decisão para você. Obviamente você está com um certo insegurança porque no longo prazo as ações retornam mais do que os outros investimentos que você está fazendo. Então, reestuda, revei, fique feliz mesmo e certo da sua decisão que não é o caso. Porque as coisas só viram assunto se você não está seguro com aquilo. Se você estivesse seguro, você nem postava aqui, né? Então, revei isso aí porque, obviamente, você não está feliz com essa decisão. Arthur, basta, você fala para não girar porque o objetivo do GIA é recolher taxa e cortar e tal. Mas agora, Paulo, você disse que taxa de transferência na custódia? Não, cara. Ah, meu próprio. Cara, vocês têm que pensar antes de fazer a pergunta. Você vai transferir custódia todo dia? Dez vezes por dia? Dez vezes por mês? Não, você transfere custódia uma vez. Então, não faz a menor diferença. Agora, quando você começa a girar patrimônio, você paga corretagem, imposto, spread que ninguém fala, que é caríssimo, porque é o centavinho que você paga quando compra e quando vende, o custo do erro, que você vai errar. E quanto mais você girar, maior vai ser o custo. Então, exemplo maluco, né? Em branco é o retorno, em azul é o turnover. Então, por que o retorno diminui quando o turnover aumenta? Por causa do custo. Então, quando você gira, você vai detonando o seu patrimônio. Mas uma transferência de custódia que você vai fazer uma vez na vida ou duas vezes não faz a menor diferença. Isso aí não é giro de patrimônio, né? Isso é taxa de transferência de custódia. Transferir custódia não é giro de patrimônio. O patrimônio continua o mesmo. Juliano. Ai, meu Deus do céu. Bárcia, se comprar um imóvel é muito bem localizado, diminui muito a vacância dele, fica desagregado menos de um mês? Não sei. Não sei. A princípio, sim, mas não sei. A vacância, ela acontece normalmente porque as pessoas não sabem ser proprietário de imóvel para alugar. Sabe, se você bota numa boa administradora e fala, ó, meu interesse é bom inquilino e meu interesse é não ficar vazio, se for um bom imóvel vai ficar cheio. O problema é que as pessoas ficam botando preço maluco, perdem bom inquilino por causa de besteira, são apegados ao imóvel. Então, isso nada faz a menor diferença. Deixa o imóvel com uma boa administradora, esquece que ele existe, esquece tudo e orienta a administradora que você só quer que não fique vazio e que se tiver um bom inquilino não perder ele. Acabou. Mas as pessoas têm um bom inquilino e aí quer aumentar demais ou então quer brigar por causa de um aquecedor de gás, aí perde um inquilino bom. Ou ficam botando preço maluco, ou ficam fazendo confusão, se mantém apegado ao imóvel. Então, não tem nada a ver com isso. Mas, com muito esforço, eu consegui dois imóveis quitados aos 43 anos. Parabéns mesmo. Seria loucura aproveitar essa renda e receber o aluguel e trabalhar duas horas menos pelo resto da vida? Não, não tem loucura nenhuma. O que está errado é a continha exata. Conforme você vai tendo mais patrimônio, você pode ir trabalhando menos. Mas não é uma conta exata, duas horas exata. Mas, para responder isso, tem que saber. Assim, conforme o seu patrimônio vai aumentando e a sua idade também, você pode ir gastando mais e trabalhando menos. Isso você vai ter que aprender a administrar. Então, não tem loucura nisso. Não tem uma conta exata. Conforme você vai ficando mais velho e tendo mais patrimônio, você pode ir trabalhando menos. Então, isso é uma coisa que você vai ter que aprender a administrar. Ink Games TV. Obrigado aí pela contribuição. Comecei a investir 5% no exterior. Gosto de empresas de tech e jogo. O que o Paz disse sobre Activision, Nivid, AMD, no Brasil não quero investir. Eu não digo nada. Negócio de no Brasil não quero investir e tal. Assim, eu acho que você não devia misturar investimento com o que você gosta. Dá para ver pelo teu nick, In Games TV, que você está ligado à área de jogos e aí você está misturando. Inclusive, é uma coisa péssima, porque se você vive dessa área e investe nessa área, você está diversificando pouco. Acho que você está confundindo as coisas. Sabe? Tipo, agora eu vou investir só em empresa de bicicleta porque eu gosto de pedalar. É, mas hoje mesmo vieram com esse papo aí que o ETF de renda fixa é melhor que o tesouro direto, que a gente é otário de comprar tesouro direto, porque é impressionante como as pessoas repetem o que é colocado na cabeça delas para que elas sustentem o sistema. ETF é a mesma coisa que o fundo. Ele é um instrumento financeiro cujo único objetivo é sustentar o gestor. No longo prazo, o dinheiro fica para o gestor. E assim, não há uma razão para você comprar ETF, porque você pode comprar ação para comprar estoque. Agora, ETF de renda fixa, então, fica que o sujeito fale, ah, eu tenho dificuldade de escolher ações. Eu discordo, mas ainda posso. Agora, ETF de renda fixa, sabe? É loucura que nesses ETF que tem ETF, ou fundo, não, aí é fundo. Fundo de ações da ação tal. Então, você compra o fundo de ação de uma ação. Isso é uma coisa mais maluca que pode ter. Porra, compra ação. Rossiante, como manter uma moeda estrangeira física em casa de forma honesta? Posso comprar de outras pessoas? Estiver no imposto de renda? Pode, desde que você inclua no imposto de renda, você está mantendo de forma honesta. Você compra honestamente. Não pode comprar moeda fruto de crime. Você pode comprar em casa de câmbio. Você pode comprar até no Banco do Brasil. E você declara no imposto de renda. Não tem problema nenhum. Não tem nada de ilegal de manter moeda estrangeira física em casa. Baixa numa crise sem precedentes. Para qual país você fugiria com a sua família? Isso aí depende de cada um, né? Para mim, é muito fácil ir para Portugal porque eu tenho nacionalidade portuguesa, né? Aí, cada um tem que ver para onde dá para ele ir. E isso faz parte da reserva de valor. Você tem que ir já se preparando. Se puder tirar uma segunda nacionalidade, é melhor. Já tem que planejar para que país você vai. Já tem que se preparar. Já tem que saber como é que vai fazer. E tal. Então, isso é uma coisa que você planeja. Não resolve na hora. Para mim, é muito simples ir para Portugal. ou até qualquer país da Europa que faça parte da comunidade, porque eu não posso entrar porque eu tenho a nacionalidade. Aí você tem que ver para você qual que seria. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti